Música Vem pra roda! Vem pra roda! Vem pra roda! Paração! Saia para aратa... Vem pra roda! a cor é a perna! Choro estás à escasa sem recolo Com as forças a solas Com as forças a vergonhas Que viram de cara quando toca Talvez a vontade se curou de inglês